a produzir massas, bolachas ou cereais de pequeno almoço. E voltamos à Bienal de Arte de Vila Nova de Cerveira, que este ano homenageia o pintor Henrique Silva. Mais uma edição da Bienal de Vila Nova de Cerveira, mais uma vez preenchida por workshops, residências artísticas, atelias livres. Neste momento está a decorrer um desses workshops, onde os artistas estão a trabalhar. E, nomeadamente, o homenageado da edição deste ano, o pintor Henrique Silva. Henrique, como é que foi sentir-se aqui homenageado nesta edição? Bem, tem dois aspectos. Um é que, efetivamente, ser reconhecido é muito bom. E outro aspecto é que, às vezes, chega um bocadinho a defunto. Quando sendo homenageado, já se está, mesmo, em fim de carreira, já se está quase, enfim. A sua carreira é uma carreira bastante rica e, nomeadamente, das convivências que teve, o que é que retém? Olha, sobretudo há uma coisa que é muito importante, através da minha vida, e que eu tive sempre o prazer de conservar, é a amizade. Tenho amigos praticamente o meu dia inteiro. E essa amizade traduz-se sempre numa conversa, um diálogo, uma preocupação, não só a nível material da situação de cada um de nós, mas também das nossas ideias, nossos projetos, o que é que queremos fazer, o que é que ainda falta fazer, sobretudo, sobretudo na minha idade. Vou fazer 80 anos este ano. O que é que me falta fazer ainda? O que é que falta? Ui, tanta coisa que estou aflito que não tenho tempo. Falta, por exemplo, aquilo que está a iniciar neste momento. Como é que é o seu processo, o início de um trabalho? Não sei, acontece. O que está a acontecer agora? Tenho uma ideia, normalmente são as formas, têm sempre a ver com a minha vida preferida, que é o vinho. Ou então são mulheres, ou então são janelas, são portas, são florestas, são as coisas que me aproximam, digamos, das pessoas e da natureza. Esta aproximação entre artistas consagrados como o Henrique Silva e estes jovens que estão aqui nas residências artísticas, como é que funciona para si? Ah, é fundamental. Eu continuo a dar aulas. Justamente, não é porque preciso, felizmente, de ser professor, mas preciso é o contacto com os jovens, sempre, permanente. Porque é aí que a gente vai redescobrindo também o que é que valemos em relação às ideias que aparecem. Qual é o estado de saúde da arte hoje em dia em Portugal? O estado de? Saúde. Da árvore? Arte. Ah, da arte. Olha, é um bocado confuso, mas eu acho que é promissor. Porque hoje é evidente que um artista sente necessidade de se exprimir e de se valorizar. E valoriza-se, digamos, pondo cá fora o seu umbigo, se pode dizer, tudo o que o preocupa, tudo o que, quer dizer, deixa de ser uma, digamos, um retrato de alguma coisa, mas a voltar de si mesmo, não é? Hoje sente-se isso nos jovens, sobretudo, não é? E o diálogo deles até, felizmente, hoje passa menos por atos comerciais que propriamente por comunicação. Eles preocupam-se mais em mostrar, em dizer, do que propriamente em negociar. Isso é muito bom. É um bom projeto, espero que daí para o futuro modifique um bocado o estado das coisas, não é? Obrigada, Henrique Silva, e parabéns. Este é um pouco daquilo que se vive aqui em Vila Nova de Sarveira. 35 anos já de Bienal de Arte e muito para ver ainda até o próximo dia 14 de setembro.